Os 54 anos da história do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC se interlaçam com a vida da dona Luísa Maria de Farias. Em 1980, ela começou a administrar o restaurante Lanchonete na sede da entidade. Conhecida como a Tia do Bar, ela participou da luta dos metalúrgicos. Morreu aos 73 anos em janeiro de 2012. Mas deixou a filha, Iudo Maria Alves de Farias, mais conhecida como a Branca, no comando do negócio. Branca se emociona ao falar de tudo o que viveu ali. Ela conta que as greves, manifestações, as prisões, o aprendizado, a formação política marcaram sua vida. Desde 2007, a Branca assumiu oficialmente o restaurante aqui do sindicato. Mas desde que ela tinha 10 anos de idade, já frequentava o restaurante que era tocado pela mãe dela, a tia, desde o começo da década de 1980. Mas o restaurante não era aqui, né Branca? Onde era? O restaurante era na casa em frente à cooperativa da Vox, que foi fundado o fundo de greve. E lá que a tia fazia as comidas para os companheiros. E você acabou fazendo parte também da militância do sindicato? Sim, aí tinha muito, quando eu estava com 13 anos, eu queria participar do grupo Foja. O grupo de teatro? O grupo de teatro. E qual que era o teor dessas peças? Falava sobre o quê? Sobre o trabalhador na fábrica. A pressão, como que era o patrão, a omissão de você não ter direito de dizer o que você estava sendo maltratado, né? Porque era uma pura ditadura mesmo. Ou você faz, ou você ia para a rua, ou te perseguiam. Eu não roubei. Ladrão. Ladrão de sapato. Eu não roubei. Ladrão sujo. Não roubei. Ladrão mentirão. Eu roubei. Aqui é uma faculdade, né? Acho que quem passou e quem passa aqui, ele aprende tudo. É o que o Lula fala. É acreditar. Se você acredita, vai. E é isso. É o que eu acredito. Você aqui chegou a preparar a refeição para o Lula? Sim. Nós fazíamos muita porção de frango a passarinho. Ele vinha assistir o jogo do Brasil aqui. Aí que você imagina, fervia de companheiros. Você tem mais de 30 anos aqui dentro do sindicato. Que memórias mais marcantes você tem desses anos todos aqui? Quando eu acordei e abri a janela, eu falei assim, ô mãe, o país mudou. Ela falou assim, por que você está falando isso? Eu falei, o Lula vai levar nosso nome, nosso país. E a gente não vai ser mais um polvinho. Porque o que mais me magoava é quando chegava um gringo e ele achava que era dono do meu país. E a pior coisa é você ser discriminado. E eu sofri discriminação por sinostista. O preconceito que nós temos, que tem com nós lá fora, que hoje já não tem, hoje tem respeito. Eu sou o que eu sou, sou da minha terra, eu tenho história. E isso, o Lula abriu as portas, isso me deixa assim, orgulhosa. Eu hoje estou sendo respeitada como brasileira. Qual que é a importância desse sindicato para você? Para mim, ele é tudo. Não só em termos profissionais, mas assim, de abertura para o mundo. Com consciência, é bom estar aqui, estar aqui e continuar aqui. Fico feliz. De tudo ao meu amor, serei atento antes. Com tal zelo e tanto, que mesmo em face, meu maior encanto, hei de cantar meu riso e derramar meu... Ao Sindicato Metalúrgico da ABC. Te amo! Valeu, Branca. Parabéns pela sua história e também ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Parabéns pela sua história e também ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Parabéns pela sua história e também ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.